Você sabia que tem um dinheirão esperando para as pessoas que trabalharam de carteira assinada entre 1971 e 1988? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e levar esse conteúdo para mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. É verdade, tem um dinheirão lá na Caixa Econômica Federal, são 22 bilhões das pessoas que trabalharam entre 1971 e 1988. Naquele momento, naquela década, naquele período, era difícil a comunicação, nós até entendemos. Não havia propagação de conteúdos como há hoje pela internet. Naquele tempo, a Caixa Econômica Federal, as instituições financeiras tinham dificuldade, e até entendo que possam ter dificuldade de localizar os correntistas, quem se beneficiaria com essa informação, com este dinheiro, com este direito que o trabalhador tem. Só que aconteceu o seguinte, de lá para cá, 22 bilhões estão parados lá na Caixa Econômica Federal. As pessoas não foram sacar, porque elas nem sabem se tem esse direito, não sabem quanto tem. É necessário que a Caixa Econômica Federal promova uma ação efetiva. A Caixa Econômica Federal não pode ficar passivamente aguardando as pessoas virem sacar esse dinheiro. É necessário que ela localize essas pessoas, que ela comunique essas pessoas, para informar que o dinheiro está à disposição. Por que a Caixa Econômica Federal não abre uma conta eletrônica, conta digital eletrônica, para cada uma dessas pessoas, já transfere esse valor, comunica para que elas possam sacar esse valor. É muito fácil fazer isso. Basta ter vontade, vontade da Caixa Econômica Federal. Por que isso não acontece? Não acontece porque fica 22 bilhões parado lá para a Caixa poder utilizar. E a Caixa utiliza isso emprestando esse dinheiro que é do trabalhador. O trabalhador não ganha nada com isso. O trabalhador acaba não sabendo exatamente quanto tem, como é que ele pode sacar, se ele pode sacar ou não. É necessário que esta comunicação da Caixa Econômica Federal seja mais ampla, que alcance todas as pessoas. Afinal de contas, a Caixa Econômica Federal, ela guarda esse dinheiro. Esse dinheiro não é dela, é do trabalhador. Se o dinheiro é do trabalhador, ela tem a obrigação de comunicar a cada um desses trabalhadores os direitos que eles têm. Vamos imaginar, inclusive, que as pessoas já tenham falecido. Pode sim entrar em contato com os seus familiares, pois lá no cadastro do PIS é possível que haja sim essa informação de quem são os familiares. E desta forma, nós conseguiremos aqui alcançar essas pessoas para pagar esses 22 bilhões da cota do PIS para os trabalhadores. Aqueles que trabalharam de carteira assinada entre 1971 e 1988, que tem uma bolada para receber lá na Caixa Econômica Federal. Mas a Caixa está quietinha. Vamos movimentar isso aqui e é necessário a gente fazer uma mobilização para que todas as pessoas tenham conhecimento deste direito. Agora, comenta aqui. O que você acha de tudo isso? Você acha que a Caixa Econômica Federal deve mesmo mobilizar as pessoas, deve comunicar, deve informar, deve chamar as pessoas para sacar o direito que ela tem, o dinheiro que ela tem parado lá na Caixa Econômica Federal? Ou você acha que a Caixa deve ficar do mesmo jeito, só aguardando as pessoas irem até lá para tentar descobrir se tem ou não o direito? Comenta aqui para a gente saber a sua opinião. Aproveita também para comentar o seguinte. Esse conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, então me ajuda aqui a levar aos quatro cantos do Brasil, espalhando aí nos grupos que você tem lá da WhatsApp e também do Facebook, com todos os seus familiares e amigos. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.